Não tem dinheiro, quando vem chegar é meio dia, quando os caixas eletrônicos vão ser liberados é a partir das 14 horas. Tem idosos que desmaia na fila, sem falar no prejuízo que os comerciantes estão tendo, porque principalmente no início do mês, quando inicia o pagamento dos aposentados, é onde eles têm uma feirinha a mais, a venda da carne, e com isso está prejudicando, porque a carne se não for vendida no mesmo dia, no dia seguinte, já não tem quem queira mais comprar. Já fica congelada, já fica sem sabor, e os comerciantes aí, principalmente os manchantes, pediram para que eu levantasse esse assunto aqui na Câmara, que está prejudicando, além dos aposentados, o comércio local. E assim, a gente sabe das dificuldades, a gente sabe que é por questão de segurança, os bancos não podem ficar com dinheiro em caixa, que a segunda-feira também, os carros não podem dormir carregados para sair de madrugada com os carros lotados, e tem tudo isso, mas tem que haver uma alternativa. Conheci o que dá uma parte aí? Com certeza. Muito bem levantada essa sua pausa aí, estive presente lá no banco do Tradesco, você está até aqui o nome, e o mais grave disso, Corrinha, porque quando o cara vem do interior, está dando transporte para tirar seu dinheiro para fazer suas compras, quando chega no banco, Corrinha, se depara com essa situação, e aí ele se desespera, o que é que ele faz? 4, 5 carros esperando já, para cobrar 20 ou 30 reais aqui para a Empoeira, só de ida, para poder tirar o dinheiro aqui na Empoeira. Eu vi vários carros saírem para a Empoeira, para esse pessoal tirar esse dinheiro lá em Poeira. Pois é, aí dá para entender, aqui não tem nem Poeira, mas tem, qual é o problema? Então eu queria nesse momento pedir aqui ao senhor presidente, que mandasse um ofício para o diretor Bradesco, vir a festa casa conversar com a gente, explicar o que é que está acontecendo, o porquê desses constantes atrasos e de falta de dinheiro, né? Queria, se fosse possível, senhor presidente, queria que os novos colegas aprovassem aqui um requerimento, um encaminhamento de um ofício ao Bradesco, ao gerente do Bradesco, para que ele venha aqui, explicar para a população o porquê. O porquê, né? Qual é a solução, qual é a alternativa que a agência tem? Porque eu acho que dá para se preparar. Eu acho que tem como se planejar. Acho que está faltando também uma boa vontade. Então, senhor presidente, que segunda-feira a gente possa sentar, elaborar um ofício e convidar o gerente para a viagem também.